Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer esse vídeo para mostrar as plantas que eu trouxe da Bahia, depois de quatro meses, né? Peço desculpa para vocês pela demora, é que não deu para mim fazer o vídeo mesmo, tá? Mas tudo bem, bora lá. Essa daqui é uma Francesco Baldi, quando eu trouxe ela, eu trouxe as plantas tudo dentro da caixa, estava muito quente, muito calor quando eu vim e as folhinhas dela, chegou aqui quase todas espetaladas, caiu muita folhinha, muita folhinha, eu achei que ela nem ia se recuperar, mas olha, graças a Deus, olha isso aqui, tá muito linda, cheia de brotinho, linda, linda, linda. Olha, coisa mais linda. Essa daqui é uma estapele, tem mais quatro vasos dela aqui, ali ó. Eu ganhei, a Francesco Baldi também foi ganhado. Essas estapele também, todas eu ganhei. Estão cheias de brotinho, todas estão brotando, só não deu flor ainda, mas eu creio que logo, logo vai ter um monte de florzinha aí. Essas daqui foi tudo que eu ganhei, gente. Essa é o hernia aqui também, eu ganhei ela. A pessoa que me deu, essas plantas, me deu com tanto gosto, com tanto amor, eu não perdi nenhuma, nenhuma. Eu trouxe duas rosas do deserto, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, a que sobreviveu. Porque uma eu perdi, estava com a raiz podre. Quando eu cheguei aqui, que eu fui trocar de vaso, que eu fui ver, a raiz estava toda enferrujada, então não consegui salvar. Só uma que está aqui. Vou pegar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Olha que coisinha mais lindinha. Essa sobreviveu. Está cheia de brotinho. Cheia de brotinho. Coisa mais linda. Essa daqui eu comprei. Paguei R$20,00 em cada mudinha lá na Bahia. Aí tem essa, creio eu que seja uma orelha de elefante. Já tirei mudinha dela. Ela está cheia de mudinha aqui também. Vou esperar crescer mais um pouco para eu não poder tirar mais algumas. Tem uma aqui, ó, que eu tirei, que é dela. Mudinha dela. Está uma gracinha. Aí tem essa aqui, pessoal. Eu tinha visto o nome dela, eu peguei o nome dela na internet, mas eu esqueci. Eu vou fazer outro vídeo, vou pesquisar o nome das plantas, que eu não sei o nome. E vou fazer outro vídeo para vocês, falar para vocês. Mas ela é uma graça, ela é linda, ela. Acho que ela vai dar até uma... Saiu uma arte floral aqui, ó. Aqui no meio. Tem uma outra aqui. É uma Ione. Mas ela está do mesmo jeito que eu trouxe ela. Não foi para frente, não vai para frente, não sei o que é. Eu tenho outras Iones aqui. Estão muito lindas, mas essa daqui... Está muito feia. Mas eu estou tentando recuperar ela. Tomara que eu consiga, né? Aí tem essa daqui, é uma Kalanchoe. Uma mudinha pequena também não foi muito para frente. Agora que ela começou a crescer, não sei o nome dela. Vou pesquisar também para ver se eu consigo descobrir o nome dela, a espécie dela. Tem outra aqui também, que eu creio que seja uma Wernia. Que é da mesma família dessa, eu acho, mas deve ter outro nome. Essa daqui também foi comprada. Eu sei de uma coisa. As que eu ganhei, está mais bonita do que as que eu comprei. Que eu acho que foi dado com muito amor. Que está linda. Essa daqui também eu comprei. Não sei o nome dela também, mas eu vou pesquisar. Está cheia de brotinho também. Quando eu trouxe ela, só era três galinhas. Passou muito tempo, né pessoal? Quatro meses. As plantas cresceram bastante. Eu não vou falar para vocês que eu não tive perdas. Eu tive sim, mas foram poucas. E graças a Deus, as minhas plantas estão cada dia mais lindas. Inclusive, uma amiga minha ontem perguntou. Márcia, o que é que você faz para deixar as plantas bonitas? Para crescer rápido? Eu falei. Aí eu respondi para ela. Eu falei. Ah, eu não sei, Li. Porque é duas coisas. Porque eu faço, eu compro a terra pura, né? Assim, e eu faço o adubo aqui em casa. Ou é o adubo que eu faço. Ou é muito amor. Mas eu creio que seja muito amor. Porque, gente, está incrível as plantas. Depois eu vou fazer outro vídeo mostrando as outras plantas. Agora eu vou ali mostrar umas calanchoês. E uns cactos que eu trouxe de lá da Bahia também. Tá? Vamos lá. Vou lá mostrar para vocês. Aqui. Esta calanchoê que eu não sei o nome dela. Mas é uma gracinha. Gente, ela rendeu demais. Demais, demais, demais. Eu acho que eu trouxe uns seis galhinhos dela. Por aí. Ela cresceu muito. Aí tem aquele cacto ali. Que é um cacto mandacaru. Todas, todas, pessoal. Não perdi. Só essa mesmo que eu falei que foi a rosa do deserto. Que já veio podre de lá. Mas as plantas. Que eu ganhei. Essas daqui todas eu ganhei. Tem este cacto aqui também. Este aqui, ó. Pequenininho também. Não sei o nome dele. Mas depois eu vou pesquisar o nome. Passo para vocês. Tem esta calanchoê aqui também, ó. Linda. Que eu trouxe lá do quintal da minha tia. Essa daqui. Eu creio que seja um candelabro. Eu vou pesquisar direitinho. Eu falo para vocês. Cheia de brotinho. Se deu muito bem aqui. Aí tem esse pé de palma. Também que eu trouxe de lá. Para quem conhece palma, ela é comestível. Muito gostosa. O refogado de palma. Aí tem aquela outra que ela achou ali. Também não sei o nome dela. Mas é uma graça, ó. Cheia de florzinha. Foi depois que eu cheguei aqui que nasceu essas florzinhas. Está a coisa mais linda. Mais linda. Então, pessoal, é isso daí. Só fiz esse vídeo mesmo para mostrar para vocês como que estavam as minhas plantas. Né? Que eu trouxe da Bahia. E eu vou fazer outro vídeo mostrando as outras para mostrar para vocês como que está. Ah, sim. Esqueci de outro ali. Tem outro aqui, ó. Eu não sei o nome dele. Eu ganhei também. Mas eu achei ele muito bonitinho. Uma gracinha. Então, é isso aí, pessoal. Obrigada. Não esqueçam de deixar o seu joinha aí. E mais uma vez, desculpa pela demora. Tá? Ficam com Deus.